Uma loja de autopeças pegou fogo na zona sul de Joinville. A Kelly Borges está ao vivo para trazer os detalhes dessa ocorrência. Então vamos conversar com ela, para que ela possa passar aí os detalhes. Kelly, boa tarde para você. Me diz aí, os bombeiros trabalharam por quantas horas para conter as chamas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todos. Foram cinco horas de trabalho realizado por mais de 20 bombeiros. Esse incêndio começou por volta da 1h20 da madrugada e se estendeu até às 5 horas da manhã, quando esses profissionais conseguiram combater as chamas. Esse incêndio aconteceu em um ferro velho no bairro Boa Emerval, de zona sul aqui de Joinville. Eles conseguiram evitar que essas chamas se alastrassem e atingissem um restaurante e uma lanchonete que fica ao lado desse ferro velho. Eles também conseguiram evitar que um cachorro se machucasse, já que ele estava no local fazendo a segurança. Ninguém ficou ferido. Agora, era assustador, porque de longe dava para ver esse fogo, porque ele atingiu uma grande altura. Carros que estavam estacionados próximos chegaram a ser atingidos e como tinha combustível dentro do tanque, alguns também explodiram. A polícia agora vai analisar o que pode ter causado esse incêndio. Ela vai ter acesso à central de vídeo monitoramento e analisando essas imagens, vai dar para descobrir se foi um incêndio criminoso. O que é 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 o que